Música Passa e saiu mais longo pelo lado esquerdo, Botafogo penetra na grande área, bom lance, procura ângulo, batida pro gol, vai pela linha de fundo. Bom trabalho do Brandon, olha como ele fugiu bem o Brandon, e na hora de bater na bola, não pegou bem. Lá vem bola, na grande área, na porta da área pequena, subiu o goleiro, rebateu a bola, vai por cima da meta. Último toque foi do ataque do Fortaleza, portanto cobrança de tiro de meta para a equipe de Ribeirão Preto. Você está revendo aí o cruzamento na área, subiu muito ali o zagueiro do Fortaleza, o Matheus Mota. Ganhou lá em cima do goleiro. Olhou, observou e levantou, boa cobrança, goleiro deu um tapa na bola, tirando na cabeça do ataque do Botafogo. Levanta Rodrigo, escanteia bem cobrado, toque de cabeça, vai pela linha de fundo. O árbitro está determinando cobrança de tiro de meta. Bola dividida, duas vezes, três vezes. Na quarta vez, a equipe do Botafogo pegou, ajeitou, vai bater, bateu para fora. O comandante de ataque Teixeira do Botafogo teve tudo, tudo para fazer a abertura da contagem. Ele visou bem o canto esquerdo, mas a bola traiçoeiramente não quis entrar. Saiu pela linha de fundo, a bola tinha endereço no cantinho esquerdo, mas bateu no pé da trave e vai pela linha de fundo. Olha o Botafogo chegando, Teixeira domina, vai para o chão e pênalti. Penalidade máxima determinada pelo árbitro da partida. Deram um rapa no comandante de ataque Teixeira. Com as mãos na cintura, Rodrigo, camisa 10, jogador canhoto do Botafogo. Partiu para a bola, bateu e é gol! Gol! Do Botafogo de Ribeirão Preto. O gol é seu, Rodrigo. Camisa número 10, tempo do gol. 44 minutos de futebol no primeiro tempo. O Botafogo de Ribeirão abre a contagem na cidade de Limeira pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai buscar lá dentro o Magrão. Agora no placar da rede vida, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Fortaleza do Ceará 0. Termina o primeiro tempo na cidade de Limeira, no estádio Comendador Agostinho Prada. Copa São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto vira o primeiro tempo, ganhando por 1 a 0 do Fortaleza Esporte Clube do Ceará. Chegando mais o Botafogo, lance legal. Lá vem cruzamento, boa bola. Saiu o goleiro, ninguém pega a bola. A sombra fica com o Botafogo, toque para o gol e o gol! Gol do Botafogo de Ribeirão Preto! Segundo gol do Botafogo na cidade de Limeira. Lá vem o cruzamento, goleiro saiu, chocou-se com o adversário e o camisa 16 da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Acabou de entrar o Bruno e faz o segundo gol do Pantera na cidade de Limeira. Vai buscar lá dentro o Magrão, agora no placar da rede vida em Limeira. 2 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 2 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 0 para o Fortaleza do Ceará. Luiz Henrique vai para a bola. Bateu bem na porta do gol. Olha a batida para o gol, a bola passa. Saiu o pedalinga de fundo, entrou na rede. Vamos ver o lance de novo. Lançamento na área pequena, a bola chegando. Saiu o gol do Fortaleza. Saiu o gol do Fortaleza. A batida para o gol, tocou no poste esquerdo primeiro. Olha o levantamento. Olha o bolo de jogadores, a bola bateu raspando no poste esquerdo e foi para o fundo do gol. Fortaleza diminui a vantagem do Botafogo. Então, não sei gente, já vou degrees de Difícil. E a bola bateu raspando nozubinho. Aí está, olha o bolo de jogadores. Fala o bolo de jogador. Fala o bolo operário. Amor o ôninho de o Giais caring.